Música Começa agora o último dia do 7º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção. Para nós, a cada nova edição do Fórum, nos sentimos extremamente realizados por podermos contribuir de alguma forma com os profissionais na indústria da construção civil. Em nome da Editora Abril, eu quero cumprimentar a todos, designers, empresários, executivos aqui presentes. Flagship nada mais é do que uma loja que tem todos os serviços ou tem todos os atributos ou consegue expressar de uma forma muito forte o DNA dessa marca. Que a única tarefa do arquiteto que quer é conseguir concretizar, ou seja, desenhar e materializar esse sonho. Música Qualquer arquiteto de nível internacional, ele faz loja com o maior prazer. Eu gosto de fazer tudo o mais simples possível, mas em algum lugar uma coisa muito cara, para ter o contraste. Eu gosto do balancear. Tá ok? Tchau. Eu acho que a mensagem que fica aqui para o Brasil, na minha interpretação, é o Brasil realmente nós estamos globalizados e eles estão olhando para nós. Eu gostaria de começar com uma corta animação. Tudo deve começar realmente desde o espaço, desde o interior. Hoje, arquitetos desenvolveram a maior parte do arquiteto, apenas do exterior do arquiteto, criando uma espécie de escultura. Nesse lugar, como você vê, nós temos uma coluna única. De certa forma, ela vai voltar à natureza, como um arroz. Nós não temos mais desculpa, e ruído, e dor, e riscos. Eu não chamo isso um site de construção, eu chamo isso uma faculdade de assembleia. Então, muito rápido, muito limpo, de maneira lógica, nós construímos nossos bairros do futuro. É um ponto de encontro, tanto para os palestrantes que participaram, quanto para os profissionais que estão aqui em busca dessa reciclagem. Incrementar e acrescentar cada vez mais informações, principalmente com esses palestrantes que são internacionais. Nós começamos agora no Emirato Unido, o primeiro bairro. Nós devemos ir em Moscou. E nós estamos procurando outros lugares, como New York, Miami, que não está aqui na mapa. Paris, Shanghai, e, provavelmente, também São Paulo. Quem sabe? Eu acho que a maior mensagem é que tudo é possível. Tudo é possível. É tudo em nosso coração. Depende apenas em nós. Tudo é possível em vida. Por favor, lembrem-se. Obrigado muito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma